CDD, Juramento, Borel, Rocinha, Formiga, Alemão, Caixa d'água, Jorge Turco, Mineira, Coroa, Santa Marta, Cantagalo, Vigário-Geral, Salgueiro, Acari, Parada de Lucas, Grota, Providência, Serrinha, Fubá, Mangueira. Em qualquer favela, tem que seguir as ordens, sem vacilação, pra não virar afinado. Ai, playboy, ao entrar numa favela, você sente que está sendo vigiado, coração acelerado, você fica preocupado, Porque tem uma lei que impera no lugar, e se você fica de bobeira, a chapa pode esquentar. A primeira ordem não pode ser juda, tem que ser irmão, se não levar tiro na bunda, tem que respeitar toda malandragem, se não para o inferno, vou te dar sua passagem. O último que tentou, dá volta na parada, levou tiro de fuzil e foi parar dentro da vala. Otário na favela, é chamado de bundão, tarado, quando não morre, perde o pau e perde a mão. Quando tiver na bola da vez, não tem como pedir socorro, essa lei vem em favela, também tem em qualquer morro. No lugar que você mora, você é o gostosão, na favela tá quietinho o cuzão. Não vá se enganar, com marra de malandro, quando o bicho pegar, eu quero ver você trocando. E se amarelar, se esconder atrás do armário, vai provar que você não passa de mais um otário. Não mexa com as minas, combina de ninguém, ou arrumam suas malas e te mandam para o além. Se você ficar na sua, ninguém mexe com você, mas se falar demais, na certa vai morrer. Se vacilar, o bicho vai pegar, tiro daqui, tiro de lá. Se vacilar, o bicho vai pegar, CDT não tem lei, não é bom duvidar. Se vacilar, o bicho vai pegar, tiro daqui, tiro de lá. Se vacilar, o bicho vai pegar, CDT não tem lei, não é bom duvidar. A segunda ordem, roubo na favela Se os caras te pegarem, isso dá maior merda Já roubou uma vez, rouba duas, rouba três Vai cair pra trás porque tá na bola da vez Antes de cair, vai falar com sangue bom Que vigia a favela e não quer vacilação Sua mãe é a maconha, seu pai é a brisola Seu irmão é a pistola que só dá tiro na bola Vai cair com tiro na caixa de pensamento Vão te mandar pro saque, eu nada faço, eu só lamento Eu sou MVB, um freio de camburão Quando o rodo passa é sem pena e sem perdão Tá vendo aquela parede cheia de sangue ressecado Foi um ladrão de varal que roubou e mandaram pro saco Com tiro de doze, pistola, metralhador e três oitão Na cabeça, no peito e também no coração Se você tiver devendo, não durma, fica acordado Em favela, quem der mole sai de lá deitado Uma vez um playboy entrou aqui Queria dar volta no bagulho e caiu ali A lei da favela é a lei do cão Escreveu, não leu, vacilou, decorou o chão A lei do silêncio é que fala mais forte Se vacilar, vai ter que contar com a sorte Se vacilar, o bicho vai pegar Se vacilar, o bicho vai pegar CDT, não tem lei, não é bom duvidar Se vacilar, o bicho vai pegar Tiro daqui, tiro de lá Se vacilar, o bicho vai pegar CDT, não tem lei, não é bom duvidar A terceira ordem é boca fechada Que não entra mosca e também não entra bala Cagoante na favela, você sabe que não pode Se a língua bater nos dentes, você leva o sacode Nem pense em falar mal de um bandido Para a polícia, senão você está perdido E se for mulher, Maria, batalhão Tomar tiro no pé, leva a coça de cordão Na frente de criança não pode ficar pancado Vou chamar sua atenção porque tá no lugar errado Não pode ser nervoso nem sofrer do coração Tem que se acostumar a ver corpo no chão Playboy, vacilão, seu bicho já tá com medo Faz merda na favela e sai daqui no saco preto Moro na cidade, Deus estou mostrando pra você Que morrer é fácil, difícil é viver Se vacilar, o bicho vai pegar Tio daqui, tio de lá Se vacilar, o bicho vai pegar CDT, não tem lei, não é bom duvidar Se vacilar, o bicho vai pegar Tio daqui, tio de lá Se vacilar, o bicho vai pegar CDT, não tem lei, não é bom duvidar Se vacilar, o bicho vai pegar Tio daqui, tio de lá Se vacilar, o bicho vai pegar CDT, não tem lei, não é bom duvidar Se vacilar, o bicho vai pegar Tio daqui, tio de lá Se vacilar, o bicho vai pegar CDT, não tem lei, não é bom duvidar Se vacilar, o bicho vai pegar CDT... Legenda por Sônia Ruberti